Quando é uma criança que temos, é uma criança insatisfeita, insegura que temos, seja ouvida. E ao realizar os nossos desejos, estamos a lidar com a nossa criança interior. Muitos, por exemplo, trabalham a vida toda e depois aos 40 lembram-se, têm desejos de querem licenciar-se em alguma coisa. E licenciam-se. E tornam-se pessoas melhores. Cresceram. Venceram uma etapa. Crescer desejos é ótimo. Esta pessoa deve lutar por realizar os seus desejos. E os pais, a meu entender, devem perceber qual o desejo mais íntimo do filho. E mesmo que isso lhes cause medo ou apreensão, devem ajudá-los nisso. Porque os desejos são chamados. São chamados da alma. E ajudam-nos a crescer. Eu tive um amigo. Já, vim aqui para o Brasil. Já, queria ir para o Brasil, queria ir para o Brasil. Enquanto ele não fosse para o Brasil, no fundo, gastar esse desejo, completar esse desejo, ele não descansou. Foi ao Brasil e descansou. Já não precisa de ir ao Brasil. E cresceu enquanto ser humano. Queria viver para o Alentejo. Falava-me sempre que a gente... Ai, eu gostava de ter uma casinha no Alentejo e... Ai, sim, no sítio, é tão bom o Alentejo. E eu pensava aqui para mim, no Alentejo, aquilo foi. As casas são tão distantes umas das outras e não se passa nada no inverno. Não foram bem bom e tal. Tem turistas, mas pronto. Como é que ele vai trabalhar lá e tal? Mas são desejos. Ele foi e experimentou a ver no Alentejo. Eu já não quero mais ver no Alentejo. Mas ele teve que ir. Não adiantava eu dizer... Não vais. Por que é que vais para o Alentejo? Não adianta. Às vezes a pessoa precisa de realizar os desejos para perceber... Ok, este já está. Pronto. Não preciso de fazer mais. Correto? Senão eles vão ficar lá a matutar. A música vai estar lá. Então os desejos são para ser realizados. É um privilégio ter desejos e um privilégio ainda maior poder realizá-los. Então todos possamos ter essa capacidade. Ter desejos bons, harmoniosos. De acordo com o senso comum e com as leis que existem. E que possamos ter a capacidade de os realizarem. É uma bênção. Então... Arta, calma e dharma. Segurança, prazer e conforto. E ser uma pessoa melhor. Agora eu vou analisar o que acontece num momento de felicidade com vocês. Vocês sabem que aquelas pessoas têm os dentes tortos, à frente. Sem os dentes encaixados. Quando elas se riam, não é? Eu tinha os dentes muito tortos, porque é que eu uso em aparelho. Os dentes assim à coelha. Porque até aos 5 anos ou 6 eu fechava no dedo. Então isso torna os dentes. Ficam os dentes assim. E quando eu me rio, que tapava a boca. Eu nunca tinha vergonha dos dentes. Mas isso era só depois. Da gargalhada ter passado. Quando estamos a gargalhar, a pessoa abre a boca toda, correto? Não tem vergonha dos dentes. Porquê? Nesse momento de felicidade profunda, a pessoa esquece tudo. Esquece que tem os dentes tortos. Ter os dentes tortos para a pessoa é uma limitação corporal. A pessoa tem vergonha que tem os dentes tortos. Então as pessoas vão se rir assim. Não é? E vão se rir assim. Tapar a boca. Correto? Até que se soltam. A alegria salve. E a pessoa abre a boca e rir-se com um sorriso inteiro. A gargalhada. E a cara muda. E a pessoa fica mais feliz. Correto? Nesse momento de felicidade, a pessoa que tem limitações corporais desaparece. No momento de felicidade, os meus problemas aparecem. Quando eu estou, de facto, quando eu estou a viver o presente, que é isso que é o momento de felicidade. Viver o presente. Não ter resistência pelo presente. Aceitar aquilo que está agora aqui a acontecer. Quando isso acontece, eu sou totalmente feliz. Essa é a realidade. É tão simples. Só que nós guardamos rancor. E o rancor fica na mente. Nós temos ansiedade. E a ansiedade fica na mente. Como é que nós queremos ser felizes quando o presente passa ao lado. Não dá. Esse é um ponto. Outro ponto é que as pessoas adiam a felicidade para amanhã. Quando eu tiver um carro, vou ser feliz. Quando eu tiver aquele colar, vou ser feliz. Quando eu tiver aquelas férias, vou ser feliz. Quando eu tiver o meu aumento, vou ser feliz. Quando eu for respeitado desta forma, quando eu for feliz. Ah, quando eu escrever um livro, eu vou ser feliz. Não, de facto, não é assim. Ao adiar a felicidade para o futuro, eu estou, no fundo, a impossibilitar a minha felicidade no presente. E vejam, não há o futuro. O futuro não existe, nem existe o passado. Só temos o agora. O passado é uma construção mental que nós fazemos. É uma memória. E o futuro é aquilo que nós projetamos no futuro. O futuro, o seu tempo, tornar-se-á presente. E o passado já foi presente. Só há o agora. E mesmo que eu pense no passado, ou mesmo que eu pense sobre o futuro, eu penso agora no presente. Então, o presente é o melhor presente que temos. E é aqui que temos que ser felizes. Neste preciso momento. Se eu estou totalmente entregue ao presente, eu sou uma pessoa feliz. A pessoa satisfeita que há em mim aflora. Isto é um insight muito profundo sobre a nossa natureza humana. Porque nós não nos contentamos com menos do que a felicidade. Ninguém vai ao médico e diz... Ah, o doutor, ando tão feliz. Olha, imagina. Ninguém vai ao médico com essa conversa. Ninguém vai ao médico e diz... Olha, anda a dormir tão bem, sou doutor. O que é que acha? Deve chegar alguma coisa errada em mim, não é? Ninguém vai ao médico e diz isso. Ninguém se queixa que dorme bem e que é feliz. Porquê? Porque é a nossa natureza. Ser feliz. Ninguém se queixa. Nós só nos queixamos quando alguma coisa está mal, correto? Quando alguma coisa não está bem, aí aquela pessoa que se queixa... Está lá. Isso significa um indicador profundo que o que eu quero, de facto, é ser feliz e que essa é a minha verdadeira natureza. Só que, por causa da resistência ao presente, essa é que é a realidade. Eu não consigo ser feliz. E como para os outros? Ah, tu és assim, tu és assado, não sei o que, tu és isto, fizeste-me aquilo. Não, eu é que quero mudar as pessoas. Só que eu esqueço. Quando eu quero mudar a pessoa lá, a pessoa também quer mudar a mim. Eu quero mudar. Ah, tu és assim. E a pessoa, está bem, mas eu quero ser assim. Para de me querer mudar. Quando nós queremos mudar o mundo, nós temos que esperar a mesma força do mundo. Não é? Eu estou a exercer um peso sobre a Terra e a Terra exerce a mesma força sobre mim. Quem estudou um bocadinho de Física sabe isto. Física neutoniana. O mesmo se passa quando eu quero mudar alguém. Eu tenho que estar à espera que essa pessoa queira mudar exatamente. Olha, eu quero ser assim. Para quem me estás a querer mudar? Não me mudes. Por favor, eu sou assim. Já sou velho para mudar. Não me chateies. Eu quero mudar os outros. Os outros querem mudar a mim. Porque a resistência é o presente. Enquanto isto estiver lá e eu estou a bater na mesma tecla, a pessoa não vai conseguir ser feliz. Porque está a viver uma resistência eterna. Vai viver raiva, vai viver ansiedade, vai viver frustração, porque as coisas não são como são. E ninguém quer essas emoções. A realidade é que é isso. Isto não é religião, nem filosofia. Isto é sobre o que é a natureza humana. Que é isso que eu posso falar. O que é a natureza humana. E se nos encontrarmos um dia mais tarde, posso falar sobre outras coisas, mas eu estou a falar sobre o que é a felicidade. E ser feliz é o significado de ser um ser humano. Nós nascemos para expressarmos a nossa felicidade. Ponto. E enquanto não a conseguimos expressar, vamos lutar para a conseguir expressar. Porque queremos que esta pessoa insatisfeita não esteja no nosso dia a dia. Queremos ser felizes. A realidade é essa. A realidade é que é essa. Não, eu não me perdi, não quero dizer. Eu só estava a apreciar o silêncio. Agradeço muito. Agradeço muito. Antes é, vamos pararmos um caminho e vamos dar uma silêncio. Obrigado. Então eu tenho que olhar para mim com a honestidade. Tenho que ser muito honesto relativamente ao que estou de sentir. E analisar o que estou de sentir. Por isso é que o Yoga é importante. O professor Hermógenes, que foi um professor de Yoga que já faleceu, escreveu um livro chamado Yoga para nervosos. Então quando vi esse livro achei uma piada, porque realmente este livro está indicado para mim. É assim, só pratica Yoga quem é nervoso. Quem é nervoso não precisa praticar Yoga. Já é calmo da natureza para quem pode praticar Yoga. Quem é nervoso precisa de alguma coisa para dar-lhe um equilíbrio. Um chazinho calmante, umas ervas equilibrantes, umas coisas assim. Caso contrário a pessoa não precisa, já está bem, para que é possível? Precisa de Yoga. E eu gostei muito desse livro. Porque fez-me ganhar uma honestidade interna. E assumir que eu me irrito. Assumir que eu tenho tristeza. É que os homens não é suposto os homens chorarem. Sabe? Não é suposto. Só os homens e pernas chorarem. Ainda hoje eu chorei. Vou-vos ser muito sincero. Estava a almoçar com a minha mãe. E estava a dar o programa da Júlia. Como é que ela se chama a mãe? A Júlia... Judite Souza. Alguém viu aqui o programa da Júlia de Souza a seguir ao almoço? Ninguém viu? Ela entrevistava. Ela foi entrevistada. Não é ela. O filho foi o seu e assim. E ela é um excelente profissional. Eu emocionei-me. Chorei. A minha mãe a dizer. Ai, as mulheres choram mais facilmente que os homens. Eu a chorar. Eu emocionei-me com o que ela passou, com o que ela fez. Eu emocionei-me. Porque os homens não choram. Agora eu vou sentir culpado que eu chorei. Isto é estado na Índia. Deu uma honestidade enorme. Porque eu sei que me irrito. Eu sei que sou assim. Mas assumi. Assumi quem eu sou. Sem esconder nada. Não estou condicionado por determinados padrões sociais. Isso não precisa fazer fácil. Não precisa não fazer. E... O que eu tenho para dizer ao mundo é falar sobre a natureza humana. Só falar sobre a realidade de ser humano. Porque eu acho que ajuda as pessoas a ver melhor. Essa é a contribuição que eu tenho para dar. Então, este conhecimento espiritual que vem da Índia. E o que a gente aprende na Índia. Ele não vai resolver os problemas do mundo. Não vai resolver. Eu vou até com o carro. E vou pensar no futuro. Não vai resolver. Mas eu sei agora que eu não preciso de realizar nenhum desejo. Nem nada para ser feliz. Porque eu percebi que o momento presente traz-me tudo o que eu preciso. E sempre que a minha mente quer ir para o futuro, eu rio da minha mente. Olha lá que estás tudo. Eu sou um espectador desse fulano que está no palco agora a dizer Eu quero, eu quero, eu quero. Eu já não sou mais esse fulano. Eu agora escolho os desejos que eu quero realizar ou não quero. Existe uma liberdade. Já não me deixo levar pela música mental. Porque conheci a realidade humana. Que é a felicidade. Essa felicidade, eu disse que havia duas felicidades. É chamada felicidade experiencial, a que a gente experiencia aqui. Alguns de vocês podem pensar O tipo pode estar de ser um bocado arrogante ou assim. Não estou a ser sincero. Eu nem sequer vou pensar se estou a ser arrogante Porque o que eu estou a dizer é verdade e é o meu coração que está a falar. Não é o que eu quero que vocês pensem de mim. Eu não quero que vocês pensem nada de mim. Vocês pensam o que vocês quiserem. Duas felicidades. Uma é experiencial e uma é real. A felicidade real é o que eu sou verdadeiramente. E essa felicidade real, ao ser expressa no meu corpo, na minha mente, transforma-se em felicidade experiencial. E esta felicidade experiencial tem três níveis. Três níveis de intensidade. Pri é a moda ante a moda. Pri é a felicidade que eu experiencio quando eu imagino na minha mente que vou comer aquele gelado. Ou que o meu filho, que esteve no estrangeiro, está quase a chegar. Eu imagino. Ai, quando aquilo acontecer... Eu já sou um bocadinho feliz ao imaginar que aquilo vai acontecer. Não é verdade? Não é verdade? Já sou um bocadinho feliz ao imaginar que aquilo vai acontecer. Essa felicidade, esse grau de intensidade de felicidade experiencial, chama-se Pri é. Depois, quando eu sei, eu tenho a certeza absoluta... Mãe, já cheguei ao aeroporto, estou a tratar das malas. Já chegou, chegou ao sal. Não é aquela doidazinha, o táxi e tal, não sei o quê. Mas já chegou, chegou sem sal, vou ver. Chama-se moda. Um bocadinho mais intenso. Uma felicidade um bocadinho mais intensa. Para moda, é quando o filho toca a campainha e entra e a mãe dá-lhe um abraço. Ah, tá cá. O objeto de desejo, o objeto amado, está a ser experienciado. Só que essa felicidade experiencial é temporária, é flutuante, não é sempre a mesma. Eu tinha um amigo, quando estava a fazer a tropa, ele voltava a casa, não é? Ele é mais velho. E a mãe dele dizia-lhe assim, Olha filho, há dois minutos de felicidade na minha vida. Quando chegas a tropa e quando vais para a tropa. Quando ele chegava da droga era a saudade, não é? E depois passava uma semana, vá, vá a tropa, já chega. Aquilo que nos dá felicidade depois já há uma certa tristeza ali, não é? A gente come um quadradinho de chocolate, ai que bom, dois quadradinhos, três que bom, quatro quadradinhos, um pouquinho quadradinho, não é preciso de um copo de água, não é? Já começa a enjoar. A felicidade experiencial é assim, enjoar. Começa a enjoar. E quando eu percebo que a felicidade experiencial começa a enjoar, eu já não deixo-te ligar ao fulano que está no palco a cantar. Qual é a música? Eu quero. Eu quero. Ou não quero. Eu já deixo-te ligar a esse fulano. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu sei que tu queres, tu vais crescendo, está tudo bem. Mas quando eu achar o que tu queres, é como um filho que nós temos. Quando eu achar o que tu queres que está de acordo, então nessa altura eu dou o que tu queres. Eu quero, porque a gente quer sempre. Nós queremos ser felizes, repararem, o máximo possível. Isto é outro grande ponto que eu queria aqui dizer-vos. Nós queremos ser felizes sempre, em qualquer altura e ao máximo que pudermos. Queremos ser felizes de manhã, de tarde e de noite. Alguém aqui que diz, ah, eu só quero ser feliz de manhã. Tarde pode me dar uma pressão. Não. Toda a gente quer ser feliz de manhã, de tarde e de noite. E, aliás, quando nós vamos para a cama, é a mãe. Nós arranjamos a almofadinha daquela maneira, o cobertor tem que ficar naquela posição, aquela manhinha para não estar frio nos pés, não é? Tem que ficar tudo ali alinhado para o soninho ser bom, não é? Porquê? Porque eu até de noite, quando durmo, quero essa felicidade ali. Eu não gosto de acordar ao meio da noite. E quanto, em termos de intensidade, é que eu quero ser feliz? Deixa eu olhar ali para ela e para mim. O máximo. O máximo. Queremos ser o máximo de felizes. Mais uma vez, se tem um indicador que nós só estamos bem com isso, nós queremos o máximo. Viver é para eu querer o máximo. É por isso que as pessoas estão bem a ver esta. Sofram a onda mais alta que existe, a onda maior que existe. Viajam. Porquê? Não atrás dessa felicidade. A felicidade não é um objeto. A felicidade não é um objeto que a gente compra. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo e acaba mais confortável e muito a sono. A realidade é que é essa. A palavra dura a comer e não ter um sistema digestivo capaz de digerir de comida. A realidade é que é essa. Então, a pessoa começa a perceber, eu voltei atrás agora, que essa felicidade experiencial enjoa, farta. E a pessoa de algum tempo na vida tem que ter uma autoridade para perceber que essa felicidade já não chega. Faz parte da vida e é bom que a tenhamos, mas não chega para dar a felicidade toda a hora que eu procuro. Não chega. Vejam pela vossa vida. O que eu estou a dizer, analisem. Analisem. Quando forem embora, questionem. Mandem um e-mail. Analisem. Eu não estou a tentar impor nenhuma ideia. Estou a falar na natureza humana. É a minha experiência. É o que eu tenho vindo a aprender. Eu já meditei muitas horas. Sem ego, sem nada. Porque a minha busca foi muito intensa. E agora estou a partilhar aquilo que encontrei. E ser feliz é chegar a casa. A realidade é que é essa. Vou-vos contar uma história. Eu gosto muito de histórias. O tio vai gostar desta. O tio fez uma festa. Uma festa de finalistas. Convidou uns amigos em casa e apanharam todos uma borracheira. Uma tremenda borracheira. E o dono da casa, a certa altura, o borracheiro deu-lhe para ele perder o senso de si. E só estava lá mais um amigo. Olha, leva-me embora. Estou farto de estar aqui. Quero ir para casa. E o amigo estava mais ou menos bem. E pensou assim. Você está em casa? Já está em casa? Como é? Leve-me embora. Estou farto de estar aqui. Leve-me embora. Quero ir para casa. Quero ir dormir. E o amigo era um tipo à frente. Um tipo inteligente. Já tinha viajado às Índias há algumas vezes. Um tipo inteligente. E pensou assim. Ok. Já sei o que vou fazer. Então vamos. Já levo-te a casa. Toma-lhe o seu elevador. Toma-me a volta ao carteirão. Pronto. Já chegamos. E levou exatamente ao mesmo sítio. Levou. Pronto. Já estás em casa. Agora dorme. Vem lá. Obrigado por me teres trazido a casa. A busca espiritual é esta. A pessoa insatisfeita. É tão alcoólica. Que não nos deixa perceber que já estamos em casa. Então temos que dar esta voltinha. E juntar-nos em sá de sangra várias vezes. Para percebermos que já estamos em casa. E que é só resistência ao presente. É só não querer estar em casa. Estão a perceber? É só não querer estar em casa. Que nos faz estar infelizes em casa. É preciso alguém que nos dê a mão e nos leve e diz assim pronto. Vai chegar esta casa. E fim. A pessoa chega exatamente ao mesmo sítio. Compartil. Quero. Isso. Já passou 54 minutos. Eu vou terminar aqui. Podes olhar a aberta. Deixa eu ver. estes últimos